Primeiro skate ambiental de Alvorada E nada vai me parar Um atentamente somente a Deus Influência na vila, na mira de quem pira Os problemas são farsos, pés e mãos calejados Que levante a mão, que nunca tive é pecado A promessa de grana, almeje de fama Aquilo que conquista não é quem reclama Dá cara pra bater Vocês aqui, rapazes ali, é verdade os que conseguem Vem meu irmão, venha de samurai A liberdade dos guerreiros, no caminho da paz Vem vencer pro gueto, o sonho da noite Perseveramos a verdadeiros, bom de vivo, sacote Vem meu irmão, vem aqui samurai A liberdade dos guerreiros da paz Sei meu irmão, sei que eu já consegui Eu quero ver, eu vou nadar A dependência dos poetas zumbis Vem meu irmão, vem aqui samurai A liberdade dos guerreiros da paz Sei meu irmão, sei que eu já consegui A dependência dos poetas zumbis Minha moto, mocha assim, guerreiro do clã O som da liberdade, da espada de um sangue O som especial, a bruxilha da manhã Choconato, combusto, buchido Caminho poderoso dos guerreiros divinos A água do fogo, combatente verdadeiro Salvador do povo Obama lutador A paz é igualdade, o samurai que traz amor Espera esse retenção que vem O príncipe do gueto, o samurai do bem Aí não foi, que caiu no telhado O conhecimento verdadeiro que se toma aliado O dragão do povo, o W-nego tá na terra Pra lutar de novo Que convém ao gueto, verdadeiro samurai Hoje em dia é preto, hoje em dia é povo Rapaz aí, quero ver, eu vou nadar Sei meu irmão, vem aqui samurai A liberdade dos guerreiros da paz Sei meu irmão, sei que eu já consegui A independência dos poetas zumbis Sei meu irmão, vem aqui samurai A liberdade dos guerreiros da paz Sei meu irmão, sei que eu já consegui A independência dos poetas zumbis Sei meu irmão, vem aqui samurai A liberdade dos guerreiros da paz Sei meu irmão, sei que eu já consegui Vai na fé com Jesus São José, pode crê-mo ou da cruz Eu vou na fé Porque a fé não costuma falhar A de o que houver Eu continuo